Uma palestra de acolhimento foi promovida pelo Centro de Ciências Sociais e Humanas com o tema Luto, Dor e Superação, para poder auxiliar acadêmicos, professores e funcionários no retorno às aulas da instituição. É importante trazer pessoas dos familiares das vítimas para falar, para escutar elas. Mas eu me dou conta que elas estão na frente da batalha, nos hospitais, vigiando muito terra. Também eu sei que durante toda a semana, Santa Maria estava providenciando a vinda de grandes especialistas que já tiveram experiência em tragédias semelhantes no Haiti, mesmo as pessoas da PUC, Rio Grande do Sul, que trabalham com stress e traumas, que tem toda uma série de pessoas que têm passado por aqui e que vão voltar e com as quais vocês vão ter contato, sem dúvida, ao longo desse novo processo de reparação e luta. A palestra aconteceu no auditório do Centro de Ciências Rurais e foi ministrada pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Fonseca, e pelo terapeuta e professor da Escola de Meditação e Artes Contemplativas Vale do Ser, professor Sérgio Veleda. Uma maneira como as pessoas conseguem transformar a singularidade da dor, da terrível dor que estão sentindo, em uma coisa como a solidariedade social. E eu acho realmente impressionante, depois dessa tragédia, como os jovens, os menos jovens de toda parte do país, mas particularmente em Santa Maria e de onde eu venho, em Porto Alegre, como todo mundo levantou ao mesmo tempo para dizer o que eu posso fazer para ajudar as pessoas e o que eu posso fazer para esse tipo de coisa não acontecer mais. Então, para mim, essa é a coisa mais optimista que sai de uma tragédia terrível. e a maneira como as pessoas não ficaram imobilizadas na sua dor. Claro, as pessoas mais atingidas, a gente só pode ficar dando apoio e com paciência, porque aí é só com o tempo. O terapeuta ressaltou que em momentos como os vividos agora, o principal é ter coragem para enfrentar todos os acontecimentos. Essa noite escura só pode ser atravessada com um sentimento de confiança e uma não dúvida na nossa humanidade. O maior descrédito que nós temos é sobre a nossa própria humanidade. E não temos mais coragem de ser humanos. E essa coragem de ser humano, ela é despertada, ela é sacudida, ela é acordada numa situação como essa. Indevitavelmente, você tem que aprender a ter coragem. E essa coragem que eu não estou falando de pessoas invencíveis, ela requer um coração muito terno, um coração que adivita a vulnerabilidade. Aqui não se trata de coragem no sentido da valentia, mas é a coragem que vem da não negação do sofrimento, da não negação da dor. É também, é preciso confiar que todas as situações vitais da nossa vida, de bote dessa coragem, que tem a ver com um coração também vulnerável, são possíveis de ser trabalhadas. Diversas atividades estão sendo realizadas com o objetivo de apoiar e amenizar a dor dos envolvidos na tragédia. Esses momentos são muito importantes para que nós consigamos passar todos juntos, com mais força, com mais convicção, e que a nossa universidade persiga aquele legado que nós temos, o compromisso que nós temos também com todos esses jovens que estão e que virão. Acredito que até é um compromisso bastante forte, todos têm dito que nós temos que, com esses jovens que se foram, todos os sonhos, todas as expectativas que eles tinham, nós temos o compromisso de fazer a instituição ficar cada vez melhor. As palestras são uma forma de preparar os estudantes, para que eles possam retornar ao ambiente acadêmico e voltar à rotina. Foi uma forma de que nós não começássemos as atividades acadêmicas regulamentares subitamente, que nós pudéssemos conversar, e essa é a recomendação que nós estamos dando aos nossos coordenadores, aos nossos professores, a partir de agora. Então, que depois do culto, que teve um grande número de pessoas, depois dessas duas palestras aqui, que foram realmente maravilhosas, nós possamos agora, pouco a pouco, então, os professores retomando as atividades com os estudantes, conversando, tomando o pé da situação, e cada caso é um caso. Então, a partir de agora, é com muita cautela, muita calma, iremos verificando como é que está a situação em cada turma, como é que os estudantes estão reagindo, se é possível fazer avaliação agora, se é possível fazer mais tarde, quer dizer, tudo isso é uma situação que tem que ser administrada com muita cautela e com muito cuidado.